Deus amou o mundo de tal maneira Amor que conquistou para sempre o pecado A enfermidade conquistará divergências na igreja E tudo que for diferente é dEle O amor divino, puro, santo e verdadeiro Quando é projetado, faz a graça soberana chegar O amor divino, puro, santo e verdadeiro Quando é projetado, faz a graça soberana chegar E tomar seu lugar em Tua vida Deixe Deus envolvê-lo nesse amor divino E assim terás paz no vale Deixe esse amor soberano projetar em você Amor que conquista as feras, tudo, tudo O amor divino, puro, santo e verdadeiro Quando é projetado, faz a graça soberana chegar O amor divino, puro, santo e verdadeiro O amor divino, puro, santo e verdadeiro Quando é projetado, faz a graça soberana chegar E tomar seu lugar em Tua vida Tenha amor divino, puro, santo e verdadeiro Tenha amor divino e viverás Tenha amor divino e viverás Em uma atmosfera consoladora Suave, teu coração estará em constante oração Com um amor profundo Com um amor profundo por cada irmão Com um amor profundo por cada irmão Quando é projetado, faz a graça soberana chegar O amor divino, puro, santo e verdadeiro Quando é projetado, faz a graça soberana chegar E tomar seu lugar em Tua vida Com um amor divino, puro, santo e verdadeiro Com um amor divino, puro, santo e verdadeiro